A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu Laércio Ê Agora é a câmera Eeeeeee Boa bola, boa bola. Vai embora, vai embora, vai embora, lá deu, lá deu Anderson, lá deu. Boa bola, posta a bola. Boa! Boa bola, boa. Boa bola, boa. E agora? E agora? Bora! Fala, ladrão! Fala, ladrão! Fecha o metrô! 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 Vai, vai, vai! Vai embora, Leon! Fugou, fugou! É! Boa, meu amigo! É! Uhra! Solvinho, Thiago! Solvinho, Thiago! A BRANÇA! FRACA! Opa! FRACA! RALHO! FRACA! IMMEX-TO- acidelar FAMILY-MECOS FRACA! 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 AMINERCHO A BRANÇA! MACHIMOS-CADOR FRACA! Obrigado.